Tô na rua desde ontem de manhã Só eu sei da minha dor Solidão, roupa surrada Eu que sempre paguei de Dom Juan Dessa vez chorei de amor Por você na madrugada Cara de sono, barba por fazer Mas volta pra casa, pra quê? Se eu telefono pra não me atender Mundo o tom da voz e diz que não é você Chorei na camisa Choveu no meu olhar Tô feito uma barata tonta por aí Garçom me avisa Que o bar vai fechar É hora de pagar a conta e sair Se eu pudesse eu morava aqui